As redes convolucionais são um marco na história do Deep Learning. Elas trouxeram uma capacidade enorme de classificar imagens, por exemplo. Isso proporcionou que fossem feitas as aplicações desde agro até medicina. E não é só com imagens que a gente pode usar redes convolucionais. A gente pode construir modelos que tratem texto, que tratem séries temporais. São muitas as aplicações. Eu sou o Marcelo Rezende, eu gosto muito de ciência dos dados. Se você também gosta, você está no canal certo. Nesse vídeo, a gente vai falar de convolução, de redes convolucionais. E no fim, a gente vai montar uma rede convolucional do zero, certo? Para classificar dígitos escritos à mão. Venha comigo! Na matemática, existe uma operação chamada convolução, que é aplicada sobre duas funções f e g. Essa operação gera uma outra função, que é dada por uma integral. Quando a gente pensa em uma integral, a gente pensa em uma somatória. E no caso, uma somatória do produto de duas funções aplicadas em pontos diferentes. Não é dessa operação que a gente vai falar nesse vídeo. A gente vai falar da operação convolução, que é feita nas redes convolucionais. Mas a gente vai ver, quando a gente olhar o conceito nas redes convolucionais, que lá também é uma somatória de produtos, tá certo? Vamos começar vendo o exemplo de convolução em imagens, que é uma aplicação muito frequente das redes convolucionais. Antes, vamos lembrar, muito rapidamente, como que uma imagem é representada. Então, tem uma imagem aqui, que ela tem 5 pixels na altura e 11 pixels na largura. Ou seja, ela tem 55 pixels. Cada pixel é representado pela intensidade de branco que ele tem. Por exemplo, a última coluna aqui é 100% de branco, a primeira coluna é 0% de branco e aqui no meio nós temos os tons de cinza. Veja que as linhas não se alteram, certo? Porque a mudança que há no tom é de uma coluna para outra, tá certo? Vamos ver então como seria uma convolução, que eu falei para vocês, que é uma somatória de produtos, nessa imagem que eu acabei de mostrar. Então, eu tenho aqui a imagem, certo? Que é a imagem de tons de cinza, que é essa aqui. Eu vou aplicar uma convolução com esse kernel, com esse filtro. Tem esse conceito. Nós temos a imagem de input e temos o filtro de convolução que vai ser aplicado. Então, a gente começa aplicando no canto esquerdo superior da imagem e faz a soma dos produtos elemento a elemento. 1V00, menos 03V01, menos 01V00, mais 1V01, que dá o 007. Tá certo? Depois, a gente desloca para a direita em um pixel e fica 1V01, menos 03V02, menos 01V01, mais 1V02, que dá o 023. Obtivemos os dois primeiros valores do processo da convolução desse kernel nessa imagem. Eu fiz a mudança de 1 em 1 pixel. Quer dizer, eu mudei a janela de convolução em 1 pixel. Isso chama-se stride. Eu adotei o stride 1, certo? E observem também que eu não consigo fazer mais que 10 convoluções por linha e mais que 4 por coluna. Conclusão disso. Consequência disso. A matriz resultante, ela não vai ser mais 5 por 11. Ela vai ser 4 por 10. Eu usei o que a gente chama de padding valid. Eu fiz a convolução só sobre valores existentes reais da matriz. Eu poderia inventar uns pixels no contorno, uma moldura de pixels, e aplicar a convolução e ter como output uma matriz que teria as mesmas dimensões dessa matriz original. Mas não foi o que eu fiz, eu usei o padding valid. Muito bem. A gente sabe que há alguns filtros, como o filtro blur, eles têm usos específicos. A gente sabe de antibão o que o filtro vai causar na imagem. O que esse filtro causa? Ora, ele substitui o pixel pela média de 9 pixels. Então, por exemplo, nessa imagem aqui, que ela é preta ou depois branca. Eu vou aplicando a convolução aqui, é só média de pontos pretos, média de pontos pretos, o resultado é ponto preto. Quando a convolução começa a achar alguns pixels brancos, a média passa para 0,33, dá uma clareada. Depois, mais pixels brancos, vai para 0,667. E aqui só acha pixels brancos, e a média dos pixels só brancos, vai ser branca. Então, conclusão. Qual foi o efeito desse kernel blur sobre essa imagem? Ele deu uma suavizada na passagem do preto para o branco. Ficou meio embaçado aí, tá certo? Não foi uma passagem tão seca do preto para o branco. Vamos lá. Aqui eu apliquei esse kernel, o kernel blur, numa imagem real. Nessa foto aqui, porque veja que ficou mais embaçado. A passagem do preto para o branco ficou mais suave. O blur é meio embaçado aí, tá certo? Mas eu sei de antemão o que isso vai causar na imagem. E nas redes convolucionais? Como é que é o processo de aplicar a convolução? Bom, primeiro detalhe, essa é uma imagem colorida, certo? Então, o que acontece? As imagens coloridas, normalmente, elas são representadas por três canais. Um canal de red, de vermelho, um de green, que é o verde, e um de blue, que é o azul, tá certo? Então, a imagem, em vez de ser só tons de cinza lá, cada canal vai ter pixels representando a intensidade daquela cor que combinados formam essa imagem colorida, tá? Em cada um desses canais de cor, eu posso aplicar um ou mais filtros de convolução, como a gente viu agora há pouco, tá certo? Na prática, as redes convolucionais têm uma arquitetura, normalmente, do seguinte tipo. Eu aplico convolução mais relu, tá? O que é ser relu? Relu é uma função de ativação. Caso, após a convolução, o pixel fique negativo, eu transformo esse pixel em zero. Ou seja, valores negativos ficam zero e os positivos ficam eles mesmos, tá? Então, eu aplico convolução mais ativação relu, depois eu aplico o pooling. O pooling é uma sumarização. Veja aqui, eu pego 4 pixels, esse pixel vira 1 pixel só, tá? Então, a gente, porque eu estou aplicando o max pooling, ele pega o máximo dos 4, eu fiz um max pooling 2x2, peguei o máximo dos 4, que é o 20. Então, todo esse quadrado aqui ficou, esse quadradinho, há uma redução dimensional. Isso é uma coisa muito boa, se não houver perda relevante de informação para o que eu quero fazer nessa rede. Em tempo, o que eu quero fazer nessa rede? Essa rede é para classificar imagens entre pássaro, barco, gato e cachorro, tá? Então, eu passo a convolução mais o relu, pooling, depois outra camada, convolução mais relu, depois o pooling. Depois de várias camadas de convolução e pooling, tipicamente nas redes convolucionais, vem uma rede feed forward, fully connected, que vai fazer a classificação de fato. Então, o que acontece? Para que servem as convoluções mais o pooling, né? As convoluções servem para extrair as features, os padrões da imagem, certo? Que vão ser utilizados depois para separar entre cachorro, gato, barco e passarinho, tá certo? Então, essas redes convolucionais, elas têm um trecho de extração de feature, depois a classificação em si. Isso é muito típico do Deep Learning, né? No Deep Learning, primeiro, tem uma parte do modelo que extrai as features, e depois outra que classifica ou faz uma outra operação, no caso aqui é uma classificação. Muito bem, qual kernel que eu vou usar na CNN? A gente viu aqui que tem, a gente viu que tem as convoluções aplicadas aqui. Qual kernel que eu vou usar? Eu vou usar o Blur? Não, a gente faz o seguinte, a gente não define o kernel. O kernel começa com valores aleatórios. Isso que é a parte mais legal. E esses valores aleatórios vão sendo alterados durante o treinamento, certo? E até chegar ao kernel final que vem depois do treinamento, certo? Então, fica assim. Eu vou colocando a imagem, vou colocando imagens, treinando, certo? E conforme eu vou acertando ou errando a predição com essa imagem, com o kernel que eu tenho, se eu errei, tá certo? O que acontece? Ele vai, ele passa por backpropagation, ele faz com que aquele kernel sofra uma alteração, porque houve um erro, tá certo? Ele faz um backpropagation dos erros. Então, conforme vai passando o tempo, eu vou passando muitas imagens e vou ajustando o kernel, até que seja um kernel muito eficiente para essa função, a função de classificar a imagem entre cachorro, gato, barco e passarinho. Tá certo? Então, é assim que funciona. O kernel começa aleatório e ele é descoberto no treinamento. Na prática, como que é isso de fato? A gente tem uma função, uma função custo, uma loss function, tipicamente uma macrozentropy, e eu quero minimizar essa função custo. Essa função custo, quanto menor ela for, quer dizer que eu errei menos nas predições. Então, nessa tentativa de minimizar a função custo, eu acabo ajustando os valores do kernel e eu acabo ficando com kernos especializados para essa função de classificar, que é o que eu queria. Muito bem. Então, nas CNNs, durante o treinamento, os kernos são definidos para extrair as features da imagem que facilitarão a tarefa macro da rede. Classificação, por exemplo. Muito bem. Vamos, então, fazer uma rede CNN, uma rede convolucional, certo? Para classificar dígitos escritos à mão, o famoso dataset MNIST. Então, eu vou entrar com uma figura como essa aqui, 28 por 28, que tem o 5 escrito à mão, e eu vou ter uma rede convolucional com essas camadas. Uma camada de input, uma convolução, um pooling, max pooling, outra convolução, outro max pooling, depois um flatten, que é para transformar a imagem que é quadrada em um vetor, depois uma camada fully connected, que é uma hidden layer, e uma camada output, que vai me dar a probabilidade da imagem pertencer a uma das 10 classes. A maior probabilidade, eu associo a classe, que seria, por exemplo, a classe 5. Está certo? Muito bem. TalkShip, show midcode, vamos ver essa implementação. Bom, vamos ao código. Então, eu estou fazendo no Collab, que é do Google, certo? É um ambiente que você pode rodar notebooks Python. Estou usando o Collab do Google, portanto, rodando na nuvem. Estou usando o TensorFlow 2, certo? Além de num pá e matplot livre. Vamos lá. Então, primeiro, eu importo esses módulos. E aqui eu chequei que a versão do TensorFlow era acima de 2, né? Que eu precisava disso para rodar o Keras da maneira que eu pretendo. Vamos lá. Aí eu importo o dataset. O dataset famoso, o dataset MNIST. Importa que eu não faço o download dele, né? Bom, vejam que foram 60 mil amostras 28 por 28, ou seja, 60 mil figuras 28 por 28. Aqui são 60 mil rótulos, que as imagens são rotuladas. Depois, 10 mil imagens também 28 por 28 e o rótulo delas. 60 mil para treinamento e 10 mil para teste. Uma ótima quantidade de amostras para a gente brincar aqui. Vamos lá. Vamos mostrar para vocês a primeira amostra. A primeira amostra do treinamento é esse 5 aqui, tá? Muito bem. Eu preciso fazer algumas alterações aqui. Porque essa imagem, essa imagem, ela tem um canal só, né? Porque é uma imagem monocromática, não é uma imagem RGB colorida. Mas no Keras lá eu vou precisar entrar com a imagem, com o canal. Então, eu faço um reshape, tá? Eu vou fazer um reshape aqui, tanto do treino quanto do teste, para transformar as imagens em 28 por 28 por 1, ou seja, um canal. Muito bem. Depois, outra coisa que eu vou fazer importante é o seguinte. Eu vou transformar o rótulo de cada amostra, certo? Vou mostrar o que é o rótulo. Olha aqui, olha o Ytrend 0. É 5. Vou transformar esse número 5 num vetor de 10 posições. A gente vai entender daqui a pouco por quê. Então, vamos rodar isso aqui. Então, eu fiquei com 60 mil imagens 28 por 28 por 1, certo? Rotuladas. E 10 mil imagens 28 por 28 por 1. E cada rótulo foi transformado num vetor. Olha aqui. O 5 ficou 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? É um vetor de zeros com 1 na posição dessa classe. Vai ficar claro o porquê daqui a pouquinho. Bom, agora eu vou criar o modelo. Vou usar o Keras Sequential. Quando eu faço isso, basta ir colocando as camadas em sequência, como diz o nome. Então, a primeira camada é uma camada de convolução 2D. Eu uso dois filtros, certo? Dois filtros 2 por 2. O input é 28 por 28 por 1. E ativação Relu, como a gente viu nos exemplos anteriores. Muito bem. A próxima camada é uma camada Max Pool em 2D. Depois vem outra camada de convolução 2D com mais dois filtros, certo? E ativação Relu e em seguida Max Pool em 2D. A próxima camada é um Flatten, que vai transformar as imagens em vetores que vão ser entradas da rede FeedForward Fully Connected. Essa rede tem uma camada Riden de 50 perceptrons e ativação Relu também. A camada de output, ela tem 10 perceptrons, um para cada classe. Agora ficou claro por que eu precisei transformar os rótulos nesses vetores, porque no treinamento, no treinamento, os perceptos de output vão ser alimentados com esse vetor aqui, tá certo? Com 10 percepts e ativação SoftMax. Vamos lá. Esse Model Summary, eu não rodei o Model ainda. Vamos lá. Esse Model Summary é interessante a gente analisar. Lembre-se que a imagem é 28 por 28, mas no final da primeira convolução, ela já sai 27 por 27, porque ela perdeu um pixel na largura e um pixel na linha, uma coluna de pixels, né? Quando é feita a convolução, basta a gente ver aqui, ó. A gente vai ver aqui o padding é o valid, certo? O padding é o valid, então, quando eu passo a convolução com o filtro 2x2, eu perco uma dimensão na largura e uma dimensão no comprimento da imagem. Depois, o Max Pulling divide por 2, a imagem era 27, vira 13. Depois, tem uma nova convolução, o perco do 13 e passa para 12, perco mais uma dimensão na altura e no comprimento na largura da imagem. Depois, o novo Max Pulling, certo? Cai para a metade. Depois, o flatting, ele pega 6x6, 32, 6x6, 36, vezes 2, 72, e eu transformo esse 72 num vetor 72, deixa ele ser uma matriz, é um vetor agora. Esse vetor com 72 inputs, ele alimenta esses 50 perceptrons. Então, vamos ver quais são os parâmetros da rede aqui, que interessante, olha. Na primeira camada de convolução, eu tenho duas matrizes 2x2, então, eu tenho 8, certo? Depois, eu tenho, aqui, na terceira camada de convolução, eu já tenho o dobro de parâmetros, porque eu tenho 4 matrizes de convolução, duas para cada resultado aqui, certo? Então, 4x4, 16 pesos. Bom, a primeira camada, a camada hidden, né? A camada hidden dessa rede feedforward, ela tem 3.650 parâmetros. Como eu sei calcular isso? São 72 inputs mais o bias, que é 1, porque estão 73 vezes 50. Vamos fazer aqui, 73 vezes 50, é justamente, são os 3.650 parâmetros. E a última camada, eu tenho 10 perceptros, que recebe 50 inputs daqui, mais 1, que é o bias, 51 vezes 10, 510 parâmetros. Então, veja que a convolução em si, ela consome poucos parâmetros, né? Isso até tem um nome, até que chama shared parameters. São poucos parâmetros que percorrem a imagem inteira, o meu modelo não fica com tantos parâmetros assim, tá? Já a feedforward fully connect, ela tem bastante, tem muitos parâmetros. Então, aqui está o total de pesos a serem ajustados, os parâmetros que vão ser ajustados no treinamento, tá? Aqui eu faço a compilação para dizer qual vai ser a minha loss function, que é uma cross entropy categórica, que eu tenho várias classes, 10 classes. Eu vou usar o otimizador WADAM, que é um tipo de gradiente decente mais otimizado, e a métrica que eu vou usar é accuracy. Ótimo. Muito bem. Eu não treinei a rede ainda, mas eu quero ver os pesos do kernel, tá? Então, são, aqui estão dois, né? Da primeira camada. Eu tenho as duas matrizes, 2x2, com valores aleatórios, porque não houve treinamento ainda, tá certo? É assim que funciona. Agora eu faço o treinamento, vou fazer com 5 épocas, tá? Perceba uma coisa, para cada época ele vai passar por 1.875 iterações, mas não são 60 mil amostras? Porque cada época ele passa por todas as amostras, certo? Mas não são 60 mil? Sim, são 60 mil. Mas ele faz em lotes, em batch de 32 amostras, que é o default, né? Eu posso alterar isso. Então, se você dividir 60 mil por 32, justamente você vai chegar no 1.875, que é a quantidade de passos que ele realizou aí em cada época, tá certo? Veja o que aparece aqui, a curácia no treinamento, né? 73% E a curácia no teste aqui, ó. Já está chegando a 91% no teste, na terceira época 93%. Na quarta época, vamos ver como é que vai acabar isso. Já está acabando, já está indo para a quinta época. É, com 5 épocas eu cheguei a 95% da curácia na amostra de teste, que é um número bastante expressivo, tá? Bom, eu mostrei para vocês aqui os valores dos pesos do kernel, né? Os valores do kernel antes do treinamento. E agora vou mostrar depois do treinamento. Como é que eu faço isso, né? Eu pego get weights, que são todos os pesos do modelo, e pego da camada zero. Certo? Então, está aqui. Eu tenho todos os pesos, vejo que eles foram alterados em relação aos pesos aleatórios que foram feitos antes do treinamento, tá? Muito bem. Uma coisa legal que a gente vai fazer agora é o seguinte. Eu vou pegar o output da primeira camada, depois da convolução e reluco, tá? Como é que eu faço isso? Eu crio um outro modelo que eu chamo de modelo zero, certo? E ponho só a primeira camada desse modelo que eu criei na rede convolucional. Depois eu pego o output dele, certo? E mostro essa imagem, mostro as duas imagens, né? Porque são dois filtros, certo? A imagem, depois os dois filtros, como que ela ficou após convolução e reluco, certo? Depois eu faço, olha que bacana, depois eu faço isso para a segunda camada. Eu crio um outro modelo que eu chamo modelo 1, com duas camadas, a camada zero e camada 1 da minha rede convolucional. Faço a predição em cima desse 5, pego o output e mostro a imagem. Vejam que a imagem diminuiu, por quê? Porque a segunda camada é o max pooling. Então, o output é 13 por 13. Esse é o output da segunda camada da rede convolucional. Muito bem, vamos fazer a predição do modelo treinado para o primeiro elemento do treinamento, que é o 5, né? Vamos lá. Então, eu fiz uma predição aqui, certo? Ele devolveu esse array. Olha que interessante, por quê? Porque a ativação, voltando aqui, voltando um pouquinho aqui, a ativação da minha última camada é uma ativação softmax, certo? Então, a ativação softmax, ela me dá números entre 0 e 1, que somados dão 1. Vou fazer o pred.sun aqui, certo? A soma é 1 desses valores. E qual é a classe que ele categorizou esse 5? É só eu pegar a posição do maior valor. Posso usar o argmax do numpy aqui, mas é só olhar rapidamente, 10 a menos 8, 10 a menos 7, 10 a menos 7, 10 a menos 3, 10 a menos 10, 10 a menos 1. Ou seja, 97,54% de chance de ser a classe 5. Então, rodando aqui, o resultado foi realmente 5. Esse vídeo foi apenas uma visão geral das redes convolucionais, que são ferramentas poderosíssimas de deep learning. Espero que vocês se sintam estimulados a estudar e a utilizar redes convolucionais em seus modelos. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e faça os cursos da LinkedIn. Até a próxima!